Veja nesta edição Sírio 2013, coletiva de imprensa divulga primeiros números da festividade mariana e vendas de produtos religiosos Movimento Mercado. Pesquisadora da UFPA ganha prêmio da Unesco. A importância de pesquisar preços de medicamentos. Seminário tem como tema as novas tecnologias na área da saúde. Moeda social digital é implantada em Rondônia. O bate-papo musical com a banda Mundo Mambo. E uma entrevista sobre o projeto de justiça itinerante do TRE do Pará. Hoje é sexta-feira, 13 de setembro. O Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o Sírio 2013. Nesta manhã, a diretoria da festa realizou a primeira coletiva de imprensa. Foram divulgados os números do orçamento deste ano e a campanha contra o corte antecipado da corda. A repórter Patrícia Nascimento acompanhou a entrevista. Há 30 dias da grande processão em honra à Nossa Senhora de Nazaré, a diretoria da festa e o Diese apresentaram os primeiros dados sobre a evangelização e sobre os impactos do sírio na economia paraense. Segundo o Kleber Vieira, diretor da festa, foram produzidos 10 mil livros de peregrinações, além da tiragem inicial. Ao todo, 100 mil livros. E a participação dos dirigentes na reunião de formação foi cerca de 30% maior. Ano passado, menos de mil pessoas em formadores de peregrinação e esse ano quase 1.500 formadores. Os livros que eram feitos, 90 mil e que duravam a véspera do sírio sendo distribuídos até para o interior, há mais de 30 dias do sírio eles estão esgotados. Nós tivemos que mandar fazer 10 mil a mais. Então, com certeza, esses 100 mil livros, isso nós teremos um aumento na evangelização sem dúvida nenhuma. A campanha contra o corte antecipado da corda terá ajuda de órgãos de segurança. Manter a Berlinda atrelada é a oportunidade de resgatar a tradição, é dar a oportunidade ao promesseiro de chegar pagando a promessa dele até o final. Ou seja, que ele não corte a promessa dele, que não pague a promessa pela metade. Nós estamos trabalhando com o efetivo maior da polícia militar, também contando com um grupo grande num projeto, por essa limpeza na Avenida Nazaré, de aqueles grandes números de isopor muito grande, de aqueles carros vendendo esses produtos que atrapalham a chegada da corda, o caminhar das pessoas que vêm à frente da Berlinda. E também com a desobstrução das transversais, que são muito importantes, não só para a segurança, em caso de qualquer dificuldade de entrar uma brigada de incêndio, uma ambulância, chegar numa dessas transversais, mas bem como deixar livre para que as pessoas que estão ali querendo sair da procissão já tenham acesso a essas ruas. O Sírio de Nazaré mobilizará cerca de 26 mil voluntários. Serão investidos para a realização da festa aproximadamente 3 milhões de reais. O retorno desse investimento é um negócio espetacular, ou seja, quase 900 milhões de reais de impacto. Automaticamente nós estamos falando aqui de todos os fatores econômicos que envolvem o Estado. Quatro aparecem muito fortemente, a agricultura, a indústria, o comércio e principalmente o setor serviço, onde nós temos grande parte do turismo aí dentro. Então, de uma maneira geral, o Sírio, além dele ter o fator evangelizador maior, ele também contribui decisivamente com a economia do Estado, gerando emprego e gerando renda. Em 2004, o Pará recebeu 40 mil turistas para o Sírio de Nazaré. Este ano, a expectativa é de que cheguem por aqui 78 mil pessoas de fora do Estado, o que representa uma movimentação de 66 milhões de reais na economia paraense. Há uma grande contribuição nessa venda do turista. E o turista que vem para cá, ele volta se nós recebermos bem. Então, vamos receber bem o turista porque essa pessoa volta para cá e vai trazer mais um. Isso é uma coisa muito importante. E ainda sobre Sírio de Nazaré, no segundo bloco do Nazaré Notícias, você vai ver como esta movimentação nas vendas de artigos religiosos aqui em Belém. E agora vamos falar de greve. Os professores da Rede Municipal de Ensino e o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, não chegaram a um acordo durante a reunião de quase três horas ontem. Hoje à tarde, os professores farão uma assembleia para decidir os rumos do movimento grevista. Para o prefeito Zenaldo Coutinho, a prefeitura já paga o piso nacional e não é possível dar os reajustes solicitados. Na última segunda-feira, uma decisão do Tribunal de Justiça do Pará determinou que os professores retornem às salas de aula. O setor jurídico do Sintep já está recorrendo à decisão judicial. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará está realizando o projeto Justiça Itinerante. A ação procura levar os serviços da Justiça Eleitoral em bairros, escolas ou instituições que solicitarem atendimento. Agora, a repórter Larissa Cristina conversa com o presidente da Comissão Coordenadora de Atendimento Itinerante para saber mais detalhes da ação. Larissa. Marcos, e neste final de semana o TRE Itinerante vai estar no bairro do Bengui, bem ao lado da Praça Jesus Maria José. O Charles Ribeiro está aqui ao nosso lado para dar mais detalhes sobre essas atividades que serão realizadas. Se você tiver dúvidas sobre esse atendimento que vai acontecer no bairro do Bengui, basta ligar para a gente através do 40-069-211 que a gente tira a sua dúvida. Charles, explica para a gente. Esse projeto itinerante é para ajudar a população a se regularizar. Existem muitas situações de irregularidade eleitoral. Que serviços são oferecidos principalmente nesse atendimento itinerante? Existem muitas pessoas que continuam irregular na justiça eleitoral. Então, o tribunal busca com essas eleições proporcionar que os eleitores possam ficar regulares junto ao tribunal e que ano que vem nós já teremos eleições, todos os eleitores estejam regular. Todas as operações que o tribunal faz serão oferecidas amanhã, como alistamento, a primeira via, a segunda via e a revisão de dados. Para a população que quiser participar, basta comparecer até ali a praça, onde vai estar sendo feito o atendimento, munido principalmente de que documentos? Identidade, comprovante e residência são os básicos. As pessoas podem levar o CPF e para os rapazes acima dos 18 anos que vão emitir a primeira via e a revisão de eleitoral, também é necessário o alistamento militar. Agora, Charles, nesses atendimentos, quais são as irregularidades mais comuns ou, na verdade, os serviços mais procurados? Normalmente, as irregularidades que mais nós encontramos são a questão da ausência das urnas. Então, os eleitores que não votaram nas últimas eleições, normalmente, são as maiores irregularidades. Temos outras também, como os eleitores conscritos, que são aqueles que estão prestando serviço militar, que ficam com o título suspenso durante esse período. Eles necessitam regularizar também essas situações. Amanhã, vocês vão estar a partir de que horas no bairro do Benito? Nós estaremos, a partir das 8 horas, ficaremos até as 15 horas fazendo todas as emissões. Estaremos lá com 12 servidores e com 7 pontos de atendimento para atender todas as pessoas que comparecerem lá. Agora, amanhã a atividade vai estar no bairro do Bengui, mas até o ano que vem ainda vai seguir para vários locais? Sim, todos os locais que estão pedindo, nós iremos realizar esses atendimentos até maio do ano que vem, que é quando fecha o cadastro não pode ser emitido mais nenhuma operação de revisão, de transferência e de primeira via, apenas a segunda via. Então, quer dizer, esse projeto de TRE itinerante, ele pode ser solicitado por um grupo de pessoas de alguma comunidade, de algum bairro, que saibam que a incidência dessa irregularidade é muito grande? Normalmente, esses atendimentos são solicitados por associações de bairros, igrejas, comunidades em si. As pessoas solicitam, o tribunal analisa, vê se tem a viabilidade técnica e faz a operação. Agora, vocês consideram que é comum essa irregularidade? Por que motivo? As pessoas realmente deixam de votar nas eleições? Normalmente, nós temos aquela média de abstenções, que são em torno de 17% a 18% de pessoas não comparecem. Algumas pessoas estão viajando fora dos seus locais de votação e não podem comparecer no dia da eleição. Se não justificarem, dentro dos próximos 60 dias após a eleição, aí consta no sistema como irregularidade. A pessoa procura, normalmente a gente regulariza essa situação. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Charles, se você tiver dúvidas a respeito do projeto itinerante do TRE ou como fazer para chegar até esse atendimento, ligue para a gente através do 40 069 211. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Centenas de pessoas participaram ontem da abertura da 5ª Conferência Estadual das Cidades no Hangar Centro de Convenções, em Belém. Representantes do poder público e dos movimentos sociais estavam presentes na solenidade. Até amanhã serão discutidas propostas sobre saneamento, habitação, planejamento, trânsito e mobilidade urbana. Dos 144 municípios paraenses, 142 apresentaram as propostas de políticas públicas que foram discutidas nos próprios municípios. Neste ano, os medicamentos sofreram reajuste médio de 6,31%. Mas nas farmácias, os preços não são tabelados. Por isso, é importante pesquisar antes de comprar. Tem consumidor reclamando do preço do medicamento genérico. Está caro, está alto, principalmente os básicos. Nem todos os genéricos têm um preço bom, acessível. Eu acho que deveria ter um valor bem mais baixo, né? Porque os remédios estão realmente muito caros e isso impacta muito na vida do cidadão. Às vezes não vale a pena. Nesta farmácia em Brasília, este remédio para pressão custa 105 reais. O genérico, 103 reais e 23 centavos. Bem diferente do que determina a lei, que diz que o genérico deve ser, no mínimo, 35% mais barato que o medicamento de referência, aquele de marca. Uma outra opção para o consumidor é o medicamento similar. No caso deste, para Parkinson, o similar foi encontrado por um preço 200% menor que o genérico e quase 400% mais barato que o de referência. Todos os medicamentos, sendo referência, similar ou genérico, eles são obrigados a passar pelo teste de equivalência, que comprovam realmente a eficácia e a quantidade da substância ativa no medicamento. Então, não existe mais essa preocupação. Para comparar os preços, o consumidor pode consultar a lista da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, disponível nas farmácias. Vale a pena pesquisar. Andar justamente onde tem mais farmácias, eu acho que vale a pena pesquisar. Essas farmácias que são dentro de aeroportos, dentro de terminais rodoviários, em bairros mais populares e de difícil transporte, elas praticam um preço mais alto do que as outras. Então, é necessário você fazer pesquisa. O especialista em direito do consumidor ainda faz o alerta. Quem se sentir lesado é só procurar seus direitos. Ele pode fazer uma denúncia no PROCON, que quem tem legitimidade para fazer esse procedimento é o PROCON. Ou ele também pode fazer essa denúncia no Ministério Público, na Promotoria de Defesa do Consumidor. E a Promotoria de Defesa do Consumidor vai abrir um inquérito civil público para apurar o porquê dessas distorções. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região suspendeu a liminar que desobriga o Conselho Regional de Medicina do Ceará a fornecer registro provisório aos médicos formados no exterior que vão atuar nos mais médicos. Com a decisão, o Conselho fica obrigado a fazer o registro dos profissionais. A liminar foi suspensa pelo desembargador Francisco Hildo Lacerda Dantas, que argumentou que a decisão anterior traduz a agressão à ordem pública. A Advocacia Geral da União tinha apresentado um recurso à decisão onde alertava que o Estado do Ceará tinha um dos menores índices de médicos por mil habitantes. E agora nós vamos falar sobre o aumento do número de mulheres cientistas no Brasil. Na Universidade Federal do Pará, uma pesquisadora de química ganhou um prêmio da Unesco por seu trabalho na área dos cosméticos. A reportagem é de Larissa Cristina e Ulisses Machado. Nas mãos delicadas de Joyce está a amostra de uma substância que pode revolucionar a indústria de cosméticos. A pesquisadora busca nos óleos naturais da Amazônia a alternativa para combater o envelhecimento precoce. Eu faço parte aqui do grupo de pesquisa de plantas aromáticas da região amazônica, há 10 anos. Então há 10 anos que a gente vem trabalhando com essa questão de identificação de espécies, produtoras de óleos essenciais e aplicação destes óleos. A identificação dos princípios ativos desses óleos que possam ser utilizados na indústria farmacêutica ou na indústria de alimentos ou também como fungicidas naturais, antioxidantes e etc. A pesquisa tem o apoio de outras químicas. O universo feminino na ciência cresceu na última década, principalmente nas ciências humanas e sociais. O Censo 2010 indicou que no país existem 128.600 cientistas, dos quais a metade são mulheres. Mas essa realidade já foi bem diferente. Em 1995, por exemplo, de cada 100 cientistas, apenas 39 eram mulheres. Rompendo os paradigmas no laboratório de engenharia química da UFPA, o TOC feminino rendeu prêmios. A pesquisa sobre aplicação dos óleos nos dermocosméticos ganhou o programa para mulheres na ciência da Unesco. Joyce é a primeira paraense em 8 edições do prêmio. No Brasil, em geral, a ciência talvez seja vista como uma última opção de carreira. Então, a gente sofre aquele preconceito onde a gente tem sempre a família cobrando. Ah, mas você vai fazer esse curso química? Como assim? Por que isso? Então, no geral, sim. A gente sofre um pouco, mas eu provei, no caso, para a minha família, que aquilo era o que eu queria, era o que eu tinha a vocação para fazer. E eu acho que até hoje é o que eu estou fazendo e o que está me fazendo feliz. A pesquisadora ganhará uma bolsa-auxílio de 20 mil dólares para apoiar o desenvolvimento da pesquisa. No dia 30 deste mês, termina o prazo para os contribuintes entregarem a declaração e o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR 2013. A multa para quem perder o prazo é de 1% sobre o imposto devido. O contribuinte pode baixar o programa gerador da declaração no site da Receita Federal. Cerca de 40 animais entre cãs e gatos estarão disponíveis para adoção amanhã e domingo em Belém. Os animais foram resgatados nas ruas da capital e no município de Santa Cruz do Arari. A adoção poderá ser feita das 10 horas da manhã até as 9 da noite, em uma feira no estacionamento de um shopping na Doca de Souza Franco. Durante a ação, também haverá vários shows musicais com artistas locais. E você acompanha ainda nesta edição, voltaremos a falar do Sírio mostrando a venda de artigos religiosos. Seminário tem como tema as novas tecnologias na área da saúde. O bate-papo musical com a banda Mundo Mambo. E você acompanha mais detalhes sobre o projeto de justiça itinerante do TRE Pará. Voltaremos em dois minutos, não saia daí. E agora voltamos com o Nazaré Notícias falando mais uma vez sobre o Sírio 2013. Há um mês para a grande procissão, as vendas de produtos relacionados à festa já movimentam o mercado local. Nesta reportagem, você vai conhecer um pouco mais sobre os artigos religiosos mais procurados e sobre as confecções desses produtos. Aurimar veio de Itaituba participar de um evento em Belém e aproveitou a ocasião. Eu vim para uma conferência e aproveitei para conhecer melhor a Basílica e levar alguns presentes lá para a minha cidade. Sua mãe está em Itaituba e vai receber um presente com a imagem de Nossa Senhora. Com certeza, tenho certeza que ela vai adorar. No período que antecede a maior festa mariana do mundo, a procura por produtos que expressam a devoção dos católicos à Nossa Senhora de Nazaré pode aumentar de 30% a até 70% em Belém. Para atender a essa demanda, a produção dos artigos religiosos também é grande. Nesta loja, que fica localizada próximo à Basílica Santuário de Nazaré, foram confeccionados mais de mil mantos. A produção contou com a ajuda de 12 bordadeiras, desde o mês de fevereiro deste ano. Dona Nilza nos mostra as novidades que preparou para receber os devotos de Nossa Senhora. Objetos de decoração, chaveiros, leques, xícaras e canecas estão entre os produtos. As camisas são a especialidade da casa. São pelo menos cinco modelos novos. E Dona Nilza também participa da confecção. A procura é grande. A gente começa desde julho, já começa a procura, né? Então, quando chega agora agosto, setembro, a procura aumenta. E a gente tem as imagens com coroa, com manto. Os mantos também são réplicas, são mantos customizados à mão. São coisas assim, bem artesanais, bem bonitos. Eu vim procurar camisas. É mais uma forma de demonstrar o amor e a fé que a gente tem a ela. Alguns dos produtos são feitos em outros estados. Alguns até mesmo na Itália. Estes copos, por exemplo, foram produzidos em São Paulo, especialmente para o sírio deste ano. No design, a imagem de Nossa Senhora com o manto do ano passado, como no cartaz. Mesmo com tanta variedade, a imagem de Nossa Senhora ainda é a principal forma de homenagear a Virgem de Nazaré. Para quem procura e também para quem vende esses produtos. Olha, com certeza, sem a mãezinha, nada vai para frente, né? Então, é um trabalho feito realmente por mãe e filha. E voltamos também a falar de greve. Os bancários vão paralisar por tempo indeterminado a partir da próxima quinta-feira, dia 19. A decisão foi tomada ontem em Assembleia Geral. Também entrarão em greve os trabalhadores das instituições financeiras privadas. Os trabalhadores reivindicam, entre outras pautas, o reajuste salarial de 11,93%. A proposta dos bancos é de 6,1%. A tecnologia também está presente nos ambientes hospitalares e vai além do uso de equipamentos. Médicos, enfermeiros e acadêmicos participam de um seminário sobre novas tecnologias em saúde no Hospital de Clínicas Gaspar Viana. Cerca de 140 profissionais de saúde participaram do seminário de atualização. O objetivo é discutir formas de gestão e inovação tecnológica nos serviços de saúde. Nós precisamos passar para todos, tanto para os profissionais da área da saúde, como para a comunidade em geral e para os usuários, que a tecnologia não está abrangendo apenas equipamento, mas todo. Uma relação de procedimentos que são usados, de artigos médicos hospitalares, de um sistema organizacional da instituição. A discussão da tecnologia nos ambientes hospitalares iniciou na década de 90 com a maior utilização dos equipamentos. No Hospital de Clínicas Gaspar Viana, o estudo ocorre pela primeira vez. O seminário é resultado de pesquisas realizadas aqui dentro do hospital, que revelaram a necessidade de difundir essas informações à comunidade médica em geral, para melhorar o atendimento prestado aos pacientes. Na medicina, a tecnologia vai além dos equipamentos. Na área da saúde, a tecnologia é muito mais abrangente. Além dos equipamentos, nós temos medicamentos, nós temos a própria transfusão, é uma tecnologia. Os procedimentos que são realizados, protocolos, tudo isso que acaba proporcionando um atendimento ao usuário com qualidade. Tudo isso é tecnologia. Começa hoje o licenciamento de veículos do mês de setembro para o estado do Pará. O primeiro grupo de placas vai de 08 a 38. Em todo o Pará, são cerca de 45 mil veículos com placas com estas finalizações. São mais de 18 mil motocicletas com estas terminações. Condutores que não cumprirem a legislação podem ter os veículos retidos. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está conversando com Charles Ribeiro, presidente da Comissão Coordenadora de Atendimento Itinerante da Justiça Eleitoral. Larissa. Marcos, toda quarta-feira o TRE também está nas escolas, através de seus projetos itinerantes. Se você tiver dúvidas e quiser falar com a gente, ligue para o 4006-9211, que a gente responde a sua pergunta. Charles, o TRE na escola também é uma forma de levar esses serviços aos estudantes? Quando o tribunal imaginou esse programa, nós tivemos a ideia de que os eleitores jovens, como não são obrigados a votar, então eles não procuram muito os serviços do tribunal. Então, assim, nós estamos tentando levar aos eleitores jovens a possibilidade de se manifestarem durante as urnas, durante as eleições, nas urnas, as suas convicções políticas. O tribunal elaborou esse programa e está tentando alistar a maior quantidade de eleitores possíveis. Agora, dentro das escolas, quais são os serviços oferecidos? São os mesmos de qualquer projeto itinerante? São os mesmos de qualquer projeto itinerante. A transferência, a primeira via, a revisão de dados e, principalmente, o alistamento. Esse que você chama de alistamento, que, na verdade, é a primeira via do título de eleitor. É o serviço mais procurado? É o mais procurado. Todos, 90%, 95% do atendimento é de alistamento. Agora, existe uma estimativa de escolas que vocês vão percorrer? Nós estaremos até o final de novembro percorrendo 11 escolas na capital. E dentro dessas 11 escolas, esse projeto, ele segue até quando? Segue até novembro. Agora, deixa eu te perguntar, Charles, esse projeto itinerante, amanhã vai estar no Bengui, na próxima quarta-feira, o TRE nas escolas vai estar em que escola? Estará na escola Alves Maia, as Léo Vismaia, localizada na Avenida Senador Lemos, no telégrafo. Vamos só recordar, quem quiser utilizar o serviço do TRE, basta comparecer a esses locais, munido de que documento? Identidade, comprovante de residência e para rapazes maiores de 18 anos, o alistamento militar. Muito obrigada, Charles, pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Agora eu volto aí no estúdio com você, Marcos. O INSS encerra hoje as inscrições do Concurso Público Nacional para 300 vagas de analista do seguro social. Desse número, 274 vagas são para os candidatos de ampla concorrência e 26 vagas para os candidatos com deficiência. As inscrições devem ser feitas pelo site www.funrio.org.br No município de Ariquemes, em Rondônia, a moeda social digital foi implantada em alguns bairros. O projeto funciona com a supervisão do Banco do Povo e movimenta mais de um milhão de reais no município. A moeda social digital é um cartão onde o usuário tem um limite de crédito pré-aprovado pelo Banco do Povo de Rondônia para ser utilizada no comércio local, sem juros e sem anuidade. Mais de 13 mil operações já foram realizadas e 1 milhão e 200 mil reais foram movimentados. O projeto de iniciativa do Governo do Estado foi implantado em Ariquemes em abril do ano passado, por meio de uma parceria com a Prefeitura. Hoje, Machadinho, Alvorada do Oeste e Presidente Médici também já possuem a moeda social e a intenção do governo é expandir o projeto para todo o Estado. Além de fortalecer a economia local, a moeda traz os benefícios do dinheiro em mãos e a segurança dos cartões magnéticos. A elaboração do sistema de crédito foi com base em outras cidades brasileiras que já possuem o sistema, mas com cédulas de papel. Este empresário adotou o novo modelo econômico, desde que foi implantado no município. Segundo ele, antes da moeda social, ele vendia muitas vezes a prazo, sem qualquer garantia de que fosse receber e os prejuízos eram frequentes. Hoje, as vendas aumentaram e ele formou uma cartela de clientes fixos. O grupo Frutos do Pará apresenta hoje, na orla da Estação das Docas, em Belém, o show Amazônia Legendária. A apresentação começa às seis horas da tarde e faz parte do programa do projeto Por do Som. Essa será a primeira apresentação do grupo, após a turnê realizada em julho, na Colômbia, e a entrada é franca. E agora você acompanha as dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural. O cantor paraense Renato Lu apresenta o show De Pé na Proa, com músicas próprias e de outros compositores paraenses. É neste sábado, às sete da noite, no Sesc Boulevard. A entrada é franca. A criançada poderá se divertir no espetáculo infantil de teatro, cada qual no seu barril, apresentado pela Companhia dos Notáveis Clões. É neste domingo, a partir das cinco e meia da tarde, na Estação das Docas. E para a próxima semana, o Festival de Audiovisual de Belém traz o que há de melhor na produção cinematográfica regional. A programação será de três da tarde às sete da noite, de terça a sexta, no Cine Olímpia, com entrada franca. Criada em outubro de 2002, a banda de jazz Mundo Mambo se tornou referência em música latina no Pará e na região norte. Os membros da banda são os convidados do Bate-Papo Musical de hoje. E neste final de semana, o grupo participa do projeto musical Na Orla, na Estação das Docas. Eles conversaram com a repórter Patrícia Nascimento. Acompanhe. Quem conversa conosco no Bate-Papo Musical desta sexta-feira é o Bruno Benítez, que é vocalista, percussionista e o líder da banda Mundo Mambo, que toca o jazz latino. Não é isso, Bruno? Exatamente. O Mundo Mambo vem fazer esse show nesse domingo, o projeto Música Na Orla, trazendo essa vertente diferente do jazz, uma vertente recheada de influência latino-americana, caribenha, um pouquinho mais swingada que o jazz tradicional, um pouquinho diferente também na sua forma de execução. E a gente convida todo mundo a participar desse evento aí, que a gente vai estar presente no domingo, aqui no Música Na Orla, na Estação das Docas. Agora, por conta de ser um outro estilo de jazz, um jazz com tendências latinas, vocês também fazem releituras de músicas regionais. Conta pra gente como é essa experiência. É, exatamente. Até porque, assim, na nossa concepção, a música brasileira também é música latina, e a música paraense está nesse contexto. Então a gente tem no repertório músicas aí do Valdemar Henrique, músicas do Paulo André Barata, compositores maravilhosos aqui do Pará, que a gente transforma numa releitura nossa, né, com a nossa influência latina, nossa influência caribenha, e a nossa forma de tocar. Agora, fala um pouco sobre a formação da banda. São quantos músicos? Quais são os instrumentos? Certo. Hoje nós contamos com sete músicos, né, temos o naipe de metais completo, trompete, sax, trombone, temos duas percussões, timbales, congas, e contrabaixo e piano. São sete músicos no palco para fazer som latino. O interessante é que a gente tem muita influência diferente, tem músicos aí que tem uma formação mais clássica, sinfônica, mais erudita, e tem músicos autodidatos, e a gente faz disso aí um tempero especial, e a gente cria a nossa forma de se entender e de traduzir isso na nossa música da melhor forma possível. Agora, a banda Mundo Mambo já lançou dois CDs e já tem dez anos de carreira. Não é isso? Conta um pouco da história do início dessa banda. Bom, a banda começou em 2002, em 2002, gravamos em 2004 um CD autoral, só com músicas nossas, tem na internet para download, não tem mais o CD em lugar nenhum, mas tem para download. E em 2006, a gente gravou um CD só de releituras, que a gente toca muitas músicas, fora a questão do jazz latino, a gente tem um show cantado, só de músicas conhecidas latino-americanas, a gente deve até no finalzinho apresentar alguma coisa aí para surpreender um pouquinho o público, fugir um pouquinho da coisa só do instrumental. Então é o que o público vai poder assistir nesse show de domingo que faz parte do projeto Música da Orla, aqui da Estação das Docas. Isso, o show do Mundo Mambo, o show jazz latino, o show que a gente traz aí com todo prazer, e a gente convida todo mundo, todo mundo convidado, desde de hoje, de sexta-feira, já tem programação, Música na Orla, e domingo a gente vai estar encerrando o projeto, a programação começa às 18 horas, e nós somos a terceira atração da noite, Mundo Mambo, fechando Música na Orla nesse domingo. Tá certo, muito obrigada, Bruno, pela tua participação, pela tua entrevista. A você que está nos assistindo, Nazaré Notícias fica por aqui, tenham todos um excelente final de semana, quem quiser rever os vídeos que foram exibidos no jornal de hoje, pode acessar o nosso portal Nazaré, ou entrar na nossa página no Facebook. A gente encerra esse jornal com mais música de Mundo Mambo. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Tequila!